Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer ir Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ma-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Numa escala zero a dez Eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai mistura Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você É desejar você Numa escala zero a dez Eu te dou cem Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Se eu disser que já nem sinto nada O que é impossível É se eu disser que já nem sinto nada Entre nós dois Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre o que a gente combinamos No vão das coisas que a gente disse Não é assim Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pela peça Vem na compra do ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez no mundo eu me aproximo Para você E se eu disser que já sei Que é muito mais Que é muito mais E se eu disser que já nem sinto nada E atravessa o teu futuro Faça das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Vem na reviver O passado Em o passado E se eu disser que já nem sinto nada Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encontrar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar só não falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo eu me abrocio Mas eu quero te prender Vem! Eu faço o quê? Eu faço o quê? Um lugar seguro Não é que eu queira reviver em um passado Eu nem revirar os sentimentos Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Se eu voltar Pra você, ninguém me viu passar Estranha e só, nem pude ver Que o céu é maior, tentei dizer Mas vi você, tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar, correndo o sol Nem pude ver, que o tempo é maior Olhei pra mim, e vi assim Tão perto de chegar, onde você não está No silêncio, uma catedral Um templo em mim, onde eu possa ser imortal Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir Vai existir nosso lugar, solidão Quem pode evitar? Te encontra, meu coração É secular Sonha e deságua dentro de mim Amanhã, devagar Me diz como voltar Se eu disser, que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Meu amor Meu amor, há quanto tempo Eu não falo com você Isso só me deixa triste Sem vontade de viver Quando eu gravei essa canção Nunca pensei que alguém cantaria Essa canção dessa forma E o meu amor que é puro Pode crer, meu bem, eu juro É tão grande que eu duvido Que outro igual possa haver Tanta coisa boa existe Eu aqui, meu bem, tão triste É demais Qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Se eu ficar aqui pensando Sou capaz de enlouquecer Suportar eu não consigo Tanto tempo sem te ver Sem você e o seu carinho Eu não posso mais ficar Eu não sei até que dia Eu terei que te esperar Meu sorriso é tão triste Já nem sei mesmo sorrir É demais Qualquer minuto sem você De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso Se você não está aqui Mas eu sei que o dia De que você pra mim voltar Minha vida outra vez Alegre vai ficar Toda essa tristeza De repente vai ter fim No dia que você voltar pra mim De que vale tudo isso Se você não está aqui De que vale tudo isso? Se você não está aqui Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Não só não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha E onde a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora E onde a gente gosta Ou você me engana Ou não está madura Quero ver Ou está você agora Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha O que a gente gosta é falar É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora Não está madura Onde está você agora Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só É da boca pra fora Fala que me ama só Fala que me ama só Não está madura Onde está você agora Quando penso em você Quando penso em você Fecha os olhos Fecha os olhos de saudade Fecha os olhos de saudade Correm os meus dedos longos Correm os meus dedos longos Hoje o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Fato com gosto Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega Pois se não chega Morte ou coisa parecida E nos arrasta moço Sempre é visto a vida Eu só queria Ter doado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E o mundo sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega Morte ou coisa parecida E nos arrasta moço Pelo Estado de Deus Sou melhor Pedra e feita E a dor E deixemos de coisa Não muda pois se não Não muda Não muda São as águas de maço Fecharão Não muda São as águas de maço Fechando o verão São as águas de maço Fechando o verão São as águas de maço 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 Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de giz A mero A meros devaneios Tonos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te jogar com um pano de guardar confetes Eu vou te jogar com um pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão que sim Há tantas violetas velhas, sem um colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona ou a local de outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's your lover, baby Freud explica Não vou me sujar, tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom Quando ao pano dos competes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Não mais, estou indo embora 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 Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama E onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Uuuuuh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Uuuuh Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Oh, 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 oh Eu quero te roubar pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o melhor Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na rua Oh, 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 oh E saiba que forte eu sei chegar Mesmo se eu perder o rumo E saiba que forte eu sei chegar Se for preciso eu sumo Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a rua Oh, 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 oh Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar a tua É, 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 é Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua É, 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 é Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar na tua Assim que o dia amanhecerá No mar alto da paixão Dava pra ver no tempo ir Cadê você que só lhe dão Esquecerá de mim Em fim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum O que vai crescer sem você cegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá E eu, oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vai crescer sem você cegar Longe de ti Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá Oceano Oceano Esqueço que amar É quase uma dor É quase uma dor Oceano 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 E... Não é preciso roubar a cara à luz Eu fecho os olhos, tudo bem No caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a sua voz E sinto sua mão a me guiar Pela noite a caminho de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de duvidir Nesse nosso relógio sem ocular Se tudo tem que terminar assim Que o teu tempo seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Me apagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Vai chamar meu amor, não te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio sem ocular Se tudo tem que terminar assim Que o teu tempo seja o fim Pra gente não ter nunca mais que ter Quem vai pagar as contas desse amor pagão Quem vai pagar as contas desse amor pagão Me pedindo pra apagar a luz Me pedindo pra apagar a luz Amanheceu, é hora de dormir Nesse nosso relógio sem ocular Se tudo tem que terminar assim Que o teu tempo seja o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Boa noite Boa noite Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada 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 Com minhas meias Três quartos Rezando baixo Por os cantos Por ser uma menina Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Quem sabe o príncipe virou um charro Que vive dando meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um check Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu choque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de maldade Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando nas ruas, eu toco em um beque Mundo na planta de lugar Eu lixo meu carro, tomo meu filéque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou peça a Deus, um pouco de maldade Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou poeta e não aprendi a amar Tu sabe, eu ainda sou uma garotinha Eu sou poeta e não aprendi a amar Obrigado aí, abraço aí, velho Eu sou poeta e não aprendi a amar O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história E te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa Vem sentir dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem, meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, meu amor Vem, meu amor O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Eu quero sentir o teu coração Me Erfolg Eu quero ser Meu amor É assim? Bem que se quis Bem mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem Eu digo que eu sou contigo Tudo que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus Que peço Que peço Os versos meus, tão meus Esperem que os aceitem Esperem que os aceitem Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia Com tanto café na cama faltariam chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pararapá, pararapá Pararapá, pararapá Disse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas povo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Desse eu querer voar Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua Ba-ba-ba-da-ba Banara-ba, panara-pa Ba-ba-pa-da-pa Ba-ba-ba-da-pa Barada-b rage Ba-ba- Passa aqui depois das seis, sei lá Tô com saudade de te encontrar É que aqui em Sampa tá quieto demais E as minhas paredes parecem fronteiras Se não der, tenta ligar A gente resume a distância Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Me conta da tua janela E me diz que o mundo não vai acabar Daqui eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Se o tumulto perdurar Acalma esse teu peito aflito Te fiz essa canção, amigo Contigo é que eu quero cantar Eu fiz essa canção, amigo Pro mundo inteiro se curar É que eu vi o tempo parar Pra gente se lembrar Pra gente se lembrar Da força que é alguém do lado Pra gente entender Que nós e o chão somos a mesma coisa E os dias são contados Pra gente viver Que nós e o chão somos a mesma coisa Tchau 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 Tchau